Sinto, sinto, sinto Calma, gente, ele tá bagunçado, vai Caixa a rua, não precisa marcar ninguém Vem, ganha, pisa Ajuda, ajudando Sai, ai Calma, sai três partes, caralho Pera aí que eu vou me curar A mão para o carrinho Calma, calma Vai passar Vai, vai, vai Vai, vai Sinto, sinto, rápido Agora você Alain Alain Boa, Alain Fica mais, fica mais Fica mais E aí, Du 2x0, um arco gol aí Não, quem nada, tô uma bosta Não tô jogando legal, não É Tá picando a bola no pé, não tá ficando Não é mal Aí, ó Aí Quando ganha é gostoso, né Mais tranquilo Ai Valeu, olha lá Valeu, Alex A bola passou? A bola lá, que a gente tá atrás aí A bola tá chorando É É Gente, você tá levantando a bola Jogar Não, 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 não É Aí, volta Vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Sei lá Promessas Acho que é da igreja lá Ah Alex, Alex e Maikão Quando um vai, outro fica, hein Fala, fica, Maik Fica, Maik Fica, Maik Quando o Alex desce, você fica Quando o Alex desce, você fica Segura, cara, segura Tô dormindo o jogo aí, velho Vai Vai Vamo Parou, parou Parou, parou Parou, parou Fala pra outro bater, Maik Hã? Fala pra outro bater lá, então Pega essa aí É, bati a primeira Vai em mim, Maik Maik Vão ser o Alex aí Pô 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 Eu tô aqui, eu tô Vem cá, vem cá Vem, vira Vamo, vamo, vamo Vai, vai Vai, vai, vai Treco, treco Chuta, chuta Vem, vai Vem, Corolla Vem, vai Vem, vem Vem, vem Calma, calma, calma Não pode, hein Calma, pessoal Vem, vem Vem, vem Tem uma outra aí, ó Dois aqui, ó Vamos, vamos, vamos Troca o milho Calma Bate bola, bate bola, bate bola Tem que tocar a bola Era pra ir atrás, tem que tocar a bola Olha o Rodrigo do teu lado, ele é atrás Tá certo Tá certo Tá bom, vamos, nós tiraram É, nóis, tá Tem que tocar a bola Ó, esse aqui é eu Ó, esse aqui é eu Opa, tem mais que vai lá Tá Capu, dois, três, quatro Na área aí tem que marcar ninguém Vai lá, mano Vai lá do lado desse Vai lá perto Esse aqui é eu, viu Esse aqui é eu Esse aqui é eu Vai, vai, vai Vai, vai Olha lá, olha lá Mira, trabalhando Mira Mira Quinta não, fala Passa atrás Vem, vem Vem, guarda, segundário Vai, Mar, não acha, vai Ó, aí, ó Mira primeiro, aí Toca a bola Boa bola ainda Vai, vai Vamos acreditar, né Valeu, Leandro Vai chegar junto com a bola É nóis, é seu, é seu Para, diminui, diminui Diminui, caralho Bate no gol, bate no gol Tos lados Vai, 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 vai Essa aí, ó Volta, volta Volta, volta Tá bom, rapaz Tá bom, rapaz Boa, rapaz Ei, não adianta mais Não pode ser o clássico, né Ei, ei Para passar a bola Adianta mais Vamos, vamos Vamos Vai no chão, Mar Ele de novo O seis, Mar O Rodrigo, o cara O seis, aí, ó Vai, vai, Mar Para trás, Mar Para trás, vai, vai Nossa Vamos, vamos 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 Vai lá Vai no meio Vai se organizar, né Rabo, rabo Cida e todo Vamos, gente Vamos, velho Vamos, velho Tá certo, tá certo Eee Volta, volta Atrás, atrás Só que fica a bola Vamos, vamos Vamos, passa Vamos, passa Ei, tem rato Caralho, ó Fulou certo com a bola Vai, entra Zé Vai, mano Vai, mano Vai, mano Dois, hein Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vai, velho Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vai, vai, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Rabo, rabo O que é isso? Calma, calma Ajeita, ajeita Calma Ei, Zé Calma, ele é mais Bota aqui Vamos, gente Vamos, velho Calma Aí, Dani Olha pra isso aí Bateu no rio, fiado O goleiro pega a bola e encontra o cara Não vai no goleiro Ei, Zé, Zé Ei, Tirema 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 Ei, peraí, peraí Tirema 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 Não vai no gato Não vai no gato Tu acha que eu queria mais pra você? Não vai no gato Tirema Vai lá Verão, vai lá Não, 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 bota o pau Vai subir, vai subir, tem branco sobrando Pega a falta, o braço Calma, meu parceiro Ei, cadê o nosso meio aí, ó? Ô Rodrigo Eu tô muito perto Ei, agora força ele quebrar Volta ele quebrar Pega Vamos acompanhar, hein? Vamos engorrar? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Volta! Vem pra esses gols, velho Vem ver, você tá aí, mais Vai Vai Boa, Caju Foi, foi, foi É Calma, mano Vai, vai, vai Calma, mais Calma, mano Vinha bola, mano Nossa, isso é muito louco Vira frente, vai, viu Acabou Só fechar aqui, Rafa Só fechar aqui, Rafa Só fechar